No alto da bela vista Remora uma paulista Que atrapalhou meus passos Foi numa sala de dança Eu vi aquela criança Jogada de braço em braço Senti uma paixão por ela Perguntei o nome dela Aquela linda moreninha Foi respondendo contente Sorrindo e mostrando os dentes Eu me chamo Teresinha Daquela hora em diante Eu vi a todo instante Como uma rosa na roseira Cabelo com brilho andulado Nos ombros esparramados Num olhar de feiticeira Mas tudo foi ilusão Eu cheguei à conclusão Que o seu amor não convém Pois é o coração perdido Que agrada o inodido E não pertence a ninguém